Quero estar com você Quero estar com você uma chance De provar pra você, meu amor Se eu estiver com você em um instante Eu vou ser seu amor Vem, vem sentir o carinho que eu tenho Vem, vem sentir o amor 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 No meu sonho foi muito gostoso É assim que eu sonho e penso em você Você me deixa nervoso Mas um dia vou te convencer Vem, vem sentir o amor Volte pertinho Você não pode dizer que não gosta Não gosta do meu jeitinho Não gosta do meu jeitinho Não gosta do meu jeitinho Eu estou doente De saudade de você Mas não vou ficar Esperando por você Você sabe o meu telefone E não liga porque não quer Você sabe que eu te amo tanto E é por isso que não me dá fé Você sabe que eu te amo tanto E é por isso que você não quer Mas eu vou dar a volta por cima Tem que ser do jeito que eu quiser Eu estou doente De saudade de você Eu estou sentindo O cheiro do seu perfume Que ficou aqui Isso dói um pouco mais em mim Eu estou ficando Cada dia mais apaixonado E você não liga Parece até que o fone está quebrado Você sabe que eu te amo tanto É por isso que você não quer Mas eu vou dar a volta por cima Tem que ser do jeito que eu quiser Eu estou doente De saudade de você Quando amor nos acontece Faz de tudo e estremece Esse coração que dói Você foi fundo no peito Fez de tudo Fez de tudo e deu um jeito Me fez sonhar com a tia sós Te amei com muita força Te tratei com uma louça Mas eu faço de quebrar Mas eu faço de quebrar Seu carinho foi bastante Foi como eu sonhei bem antes E é gostoso relembrar Você sentiu pela primeira vez Você sentiu pela primeira vez Um gosto doce De um amor que fez Me fez sentir como na primeira vez Me fez sentir como na primeira vez Fez recordar de tudo outra vez Te amei com muita força Te amei com muita força Mas você era uma lousa Vácio fácil de quebrar Seu carinho foi bastante Foi como eu sonhei bem antes Foi como eu sonhei bem antes E é gostoso relembrar Você sentiu pela primeira vez Um gosto doce De um amor que fez Me fez sentir como na primeira vez Fez recordar de tudo outra vez Você é a minha vida Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Os meus olhos estão tristes Penso até que vou morrer Por que você age assim Querendo me ver sofrer Depois que perdi você Depois que perdi você Jamais tive outro alguém Minha madrugada é fria Os meus braços sem ninguém Onde andarás agora Pois não quero te perder Pois não quero te perder Quero te abraçar bem forte Dizer que ainda Dizer que ainda te amo Esses dias sem você Parece ter sido um ano Vem pra me fazer feliz Me tirar desse abandono Me tirar desse abandono Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono Não Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono Oh 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 Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Tanta coisa tenho pra me falar Do que sinto mas na hora não dá Eu tenho medo Há muitos anos Há muitos anos que eu te amo Sem você saber Faz tanto tempo que eu te quero Só você não vê Desejo você A noite te amo A noite te amo em meus olhos Viajo nesta fantasia Como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou tudo Que eu não sei dizer A noite te amo em meus olhos Viajo nesta fantasia Como é gostoso Como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou tudo Que eu não sei dizer Meu jeito já te contou tudo Que eu não sei dizer Mãe Eu queria lhe dizer cantando O que sinto no meu coração Mas o amor que eu tenho é tão grande E não cabe numa canção Quantas vezes já lhe disse isso Você nem ligou Nas promessas que eu lhe falei Não acreditou Todo mundo sabe que deixei Minhas ilusões por amar você E hoje você se esconde Pra não me ver Por favor abra sua janela E me ouça Pela última vez Eu só quero é lhe mostrar meu rosto E as marcas que esse amor me fez Quantas vezes já lhe disse isso Você nem ligou Nas promessas que eu lhe falei Não acreditou Todo mundo sabe que deixei Minhas ilusões por amar você E hoje você se esconde Pra não me ver Minhas ilusões por amar você Minhas ilusões por 희�охa Minhas ilusões Amanheceu e o tempo foi pouco pra gente Banhados, molhados de amor em nosso suor quente Uma noite não deu pra matar o desejo em nós Nossos beijos sufocam a nossa voz Amantes ardentes, passões Sei, mais que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Esse amor nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Já amanheceu e o tempo foi pouco pra gente Banhados, molhados de amor em nosso suor quente Uma noite não deu pra matar o desejo em nós Nossos beijos sufocam a nossa voz Amantes ardentes, passões Sei, mais que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Esse amor nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Amantesみます Amantes 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 Não se preocupe comigo, não é mais preciso ninguém me ajudar Deixa eu seguir meu caminho, não quero carinho, não sei mais amar Levo meu violão, pra quando a solidão, vier me machucar Cantando sim, ainda mais, não dou um passo atrás, nem pretendo voltar Você perdeu um amor, sem saber dar valor, a quem tanto me quis Olha esta estrada sem fim, ela chama por mim, eu vou pra ser feliz Depois que você sofrer, então vai entender o que é solidão Vai conhecer a saudade, mas já será tarde pra ter meu perdão E o pior disso tudo é que todo mundo vai querer saber Tudo que aconteceu entre você e eu, e vão culpar você Você perdeu um amor, sem saber dar valor, a quem tanto me quis Olha esta estrada sem fim, ela chama por mim, eu vou pra ser feliz Você chegou Sem querer fugir Sem reagir Tentei me esconder Do seu sorriso Não podia escapar Numa cilada Caí sem perceber Sou prisioneiro Por me apaixonar Como cigana Lê meus pensamentos Já tomou conta Dos meus sentimentos E me condena E fazer amor A todo momento Todas as provas São tão evidentes Mas você nega Que eu sou inocente E me declara Culpado de amor Por ser tão carente Eu fui vencido Pelo seu olhar Aprisionado Por me apaixonar Fui processado Por amor e amar É o meu castigo Eu fui vencido Pelo seu olhar Aprisionado Por me apaixonar Fui processado Por amor e amar É o meu castigo Como cigana Lê meus pensamentos Já tomou conta Dos meus sentimentos E me condena Para me fazer amor A todo momento A todo momento A todo momento Todas as provas São tão evidentes Mas você nega E eu sou inocente E me declara Culpado de amor Você dá um carente Você dá um carente Eu fui vencido Pelo seu olhar Eu fui vencido Por me apaixonar Eu fui processado Por amor e amar É o meu castigo Eu fui vencido Pelo seu olhar Aprisionado Por me apaixonar Fui processado Fui processado Por amor e amar É o meu castigo Tirei Próxima Tirei Cumprante Quarta Kasi Póxima A Tirei Pouxima Cumprante Cumprante Póxima Cumprante Quem tem um grande amor na vida Tem mais é que lhe dá carinho Tem gente que não dá amor Por isso é que está sozinho Durante a minha vida toda Sonhei com um amor assim Fez tudo até que consegui Você somente para mim Agora penso em ser feliz Como nunca fui um dia Você é tudo que eu quis Meu amor, minha rainha Com você me sinto um rei Não vou achar nada ruim Lhe prometo que serei Seu amor até o fim Agora penso em ser feliz Como nunca fui um dia Você é tudo que eu quis Meu amor, minha rainha Com você me sinto um rei Não vou achar nada ruim Não vou achar nada ruim Seu amor, minha rainha É tudo que eu quis É tudo que eu quis Com sono Seu amor, minha riqueza Querida idinha manhosa Querida idinha manhosa Me acaricia do princípio ao fim Querida idinha manhosa Não deixe morrer Seu amor que é demais Oh minha idinha manhosa Me diga em sonhos que não me quer mais Eu estou sofrendo É tão ruim Sozinho no mundo Sou um vagabundo Sem você pra mim Eu estou sofrendo É tão ruim Sozinho no mundo Sou um vagabundo Uou, uou, uou Querida idinha manhosa Querida idinha manhosa Me acaricia do princípio ao fim Oh minha idinha manhosa Não deixe morrer Seu amor que é demais Oh minha idinha manhosa Me diga em sonhos Me diga em sonhos que não me quer mais Eu estou sofrendo 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 Eu amo e não sou amado, esse é o grande motivo Tenho medo de gostar, é triste a gente amar, e não ser correspondido Eu estou sempre chorando, eu estou sempre chorando Quem olhar para o meu rosto, acha logo o meu desgosto, e as lágrimas rolando Eu estou sempre chorando, e não sei quando vou parar Vou dizer logo a verdade, que um homem apaixonado, chora pra desabafar Muita gente me pergunta, por que vivo a chorar? Vou dizer logo a verdade, para a curiosidade, de quem vive a perguntar Eu amo e não sou amado, esse é o grande motivo Tenho medo de gostar, é triste a gente amar, e não ser correspondido Quem olhar para o meu rosto, acha logo o meu desgosto, e as lágrimas rolando Eu estou sempre chorando, e não sei quando vou parar Vou dizer logo a verdade, que um homem apaixonado, chora pra desabafar Vou dizer logo a verdade, que um homem apaixonado, chora pra desabafar Por aqui eu não posso mais ficar, hoje mesmo vou deixar esta cidade Vou à procura, nem que for no mundo inteiro, de uma mulher que me ama de verdade Eu cansei de ser enganado, por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito, meu coração não suporta tanta dor É verdade, desta vez eu vou deixar a mulher que foi minha companheira Viver com ela, viver com ela, eu não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre o seu caminho E partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.